Se alguém mais participasse, ele nos deixaria de funcionar aquele antigo centro comunitário em um armazém. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal! Olha aqui minha fornalha zéia, velho, dede. Quebrei a fornalha, velho. Olha aí, velho. Vou botar aqui de novo, mano. Pô, mas não dá pra posicionar a fornalha em nenhum... Porra. Galera, é isso aí. Estamos no terceiro episódio. Estar de vale... Olha, tem um e-mail aqui, meu. Isso aqui, e-mail, ó. Minhas fontes me dizem que você esteve no antigo centro comunitário. Por que não me faz uma visita? Meus aposentos estão a oeste do Lago da Floresta, no Torre da Pedra. Posso te informar sobre o seu problema com ratos. Rasmodel, feiticeiro. Tá, o que eu preciso fazer aqui, velho? Deixa eu botar essas pedras aqui, mano. E deixa eu ver lá no ferreiro o que esse cara vai me dar aqui. Nem sei se ele vai fazer isso. Mano, o gnomo bombado, ele comentou, ele deu várias dicas aqui, ó. A dica número um dele é pesca é a melhor renda de dinheiro do jogo pra início. Então pesque muito. Então vamos pescar, né, velho? Se ele falou pra pescar, bora pescar. Então eu já tô indo lá pra pescar. E já vou naquele laguinho lá pra pescar, velho. Eu não sei se tem diferença de lugar pra pescar. Eu sei que tem que pescar. E vamos pra pescaria. Ah, mas acabou o meu inventário já, velho. Acabou o meu inventário. Olha lá. Tá trancado, sabe? Desgraça aqui. Pescar junto com o velho aqui. Mas ele tá pescando aqui. Será que é vantajoso pescar mais pertinho? Esse velho não sabe pescar não, velho. Cala a boca, vai tomar no... Acho que ele me enganou aqui, meu. Joga a cola. Não gostei dele, não. Ali não tem peixe. Vou pra outro cantinho aqui, ó. Dá pra beber. Rapaz, ganhou um bombado. Você tem certeza que pescar é a melhor coisa? Pescar é muito chato, velho. Não é possível ver que pescar é a melhor coisa. Olha isso aqui, mano. Muita diversão. Tem que jogar um negócio fora já. Não tem inventário mais, velho. Não dá pra pescar mais aqui. Não tem uma bolsa pra pegar aqui, nem nada não, velho. Uma mochila, sei lá, velho. Ué, dá agonia de ver isso aqui, velho. Um inventário tão pequeno assim, mano. Do ferreiro. Vamos lá no ferreiro abrir esse desgraça aqui desse geodo aqui, velho. Ué, ferreirão. Abriu o geodo aqui. O que é isso aqui que eu peguei? Beleza, peguei uma pedra. Interessante. Dá pra vender alguma coisa aqui pra esse cara? Foda que eu tenho que ficar andando com isso aqui, mas não tem inventário, mano. Tem uma mochila, não tem nada aqui não, velho. Põe no comentário aí. Como é que pega uma mochila aqui, alguma coisa assim, gente? Tá muito ruim isso aqui, velho. Eu não tenho espaço pra nada, mano. Quem é essa desgraça aqui? Ah, sei que é uma droga. Onde eu tô, velho? Ah, fazendo lá em cima. Que isso, velho? O bater de asas dos passarinhos parece tiro, mano. Tá aí, fodeu. Como é que eu vou pra minha casa agora? É aqui do lado? Mato pra cacete, ó. Inventário cheio, é tudo cheio. Ah, joga tudo isso aqui fora, ó. Ah, que se lasque, mano. Tem espaço, mano. Que ódio isso aqui. Vamos nessa casa desse torre desse mago aí pra ver se é melhor alguma situação minha aí, velho. Descer. Tem que descer aqui, mano. Não consigo ler nada. Ô, merda, só ler? Você não consegue ler a desgraça do cacete? Não consegue, né? Tá a lupa ali pra não precisar pra nada. Ó, dente de leão. Casa do feiticeiro. Cadê a casa do feiticeiro, velho? Casinha do feiticeiro aqui. Vamos conversar com ele. Ixi, o cara das macumbas, né, velho? Ó, já tem um círculo de transmutação aqui. Rasmodel. Buscador das verdades arcanas. Olha só. Intermediário entre o físico e o etéreo. Tá bom, chega de se falar. O que você quer que eu venha aqui, velho? Já previu? Ah, claro. Você me convidou, você prevê. Ah, entendi. Ó, tá mostrando o poring verde ali, hein, velho? Junimos. Espíritos misteriosos. Esses daí, por algum motivo, eles se recusam a falar comigo. Ah, entendi. O cara teleportou mesmo, velho. Rapaz. A língua é obscura, mas fui capaz de cifrá-la. Ui, isso é o fodão mesmo, hein? Nós, os junimos, estamos felizes em ajudá-lo. Em troca, pedimos presentes do vale. Se você se tornar um com a floresta, perceberá a verdadeira natureza deste pergaminho. Ele vai jogar no caldeirão o pergaminho? Se tornar um com a floresta? O que eles querem dizer? Eita, pô, ele vai se matar. Vai não. Ih, rapaz. Ele quer fazer uma sopa de grill durante ele, velho. Ih, mano. Não, mano. Ele vai me afogar ali, velho. Meu caldeirão está borbulhando com ingredientes da floresta. Samambá e a nova múdula. Beleza. Aqui, beba. Deixa a essência da floresta para ganhar o seu corpo. Ih, rapaz. Agora você é ruim, mano. Me deu mais energia. Ih, vou vomitar. Ficou verde. Ih, ficou tudo verde aqui, velho. Isso aqui não era... Isso aqui não é uma sopa qualquer, não, velho. Tinha muito verde nessa sopa. É uma alambra muito louca. Isso aí quer se tornar um com a natureza, é? Olha só, velho. O cara está loucão, mano. Véi, se um desconhecido chegar para você e oferecer uma sopa verde, não toma sopa verde, entendeu? Não usa nada de estranho, velho. Olha lá. Você ganhou a mágica da floresta. Agora você pode decifrar o verdadeiro significado dos pergaminhos de Nino. Ah, agora eu entendi. Fiquei doidão. Não sei o que aconteceu. Vou deixar até entrar de novo aqui. Falei, mano. O que aconteceu aqui, rapaz? Vi muitas coisas sobre o seu futuro, jovem Grildor. Mas se eu contasse, haveria graves consequências. Cara, ele fez alguma coisa comigo aí, velho. Esse cara fez alguma coisa comigo e não gostei. O que é essa menininha aqui? Ah, não. Estraguei tudo de novo. Desculpa. Atrapalhei a contagem da menina, velho. Cara, aqui, ó. Tem vaca. Se tem vaca, tem couro. Se tem couro, tem bag. Tô certo ou tá errado? Tudo errado. Olha só que desgraça. E o cara não tá pra entrar, não, velho. E aí, ô, maluco. E onde mais, senhor Grildor? Se você tratar os bem, tenho certeza que vão ser bons amigos. Me pergunta aí, você tem bag? Não tem. Ó, cansou de pular corda, velho. E aí? Ah, você está procurando pela tia Marni? Não, não tô não, filho. Eu nem sei porque eu falei com você. Quero pescar, velho. Cadê? É pescar aqui, ó. Vamos pescar aqui, ó. Pesquei um peixinho. O gnomo bombado falou que tem que pescar. Chato, hein? Se o vídeo estiver chato, a culpa é do gnomo bombado. Desculpe! Ó, peguei mais um pau aqui, ó. Acabou o inventário, velho. Não sei se é a melhor maneira, não, velho. Acho que o gnomo bombado me enganou. Ó, joga tudo isso aqui fora, velho. A gente tem a missão de chegar até o nível 5, né? Eu não cheguei ainda no nível 5. Porque acho que quando você chega no nível 5, você... Você entra pra guilda dos caras, não é isso? Ó, o velho maluco aqui tá aqui. Deixa o velho maluco. Eu tô agoniado com essa bag aqui, velho. Tenho que quebrar tudo até achar a desgraça do negócio aqui, né, velho? Achei. Só cobre o que eu quero, hein? Só cobre. Mas parece que eu vou ter que quebrar outras coisas também, né? Ah, moleque. Toma. 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 Esse bicho é muito resistente, velho. Ai, ai. Não sei o que é. Mata um bicho. Quebra mais pedra. Calma. Ih, abriu duas... Ih, abriu... Ih, velho. Abriu dois negócios aqui, meu. Não sei. Segui meu extinto. Ai, toma. Toma. Deu um crítico aqui, meu. Morre. Aí, morreu. Ó, mais um nível. Cheguei. 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 Ele vai permitir que você retorne rapidamente para todas as portas de elevador descobertas. Pode ser necessário uma expedição mais profunda. Aí, ó. Alcançamos. Muito rápido. Muito fácil, tá ligado? Mata esse corno, velho. O que é que... Caramba. O bicho tá me arrebentando. Não sou... Que isso? Não fiz nada, velho. Mas... Tem muito mais bicho aqui agora, hein, velho. Ô, louco. Desviou. Eu já era. Sou claro. Vou morrer. Vou morrer para uns poringa. É foda, velho. Ai. Vai que se deve, não. Vou morrer. Vou morrer, velho. Que isso aqui, cara? Violência. Carvão que é bom ou nada, né? Ó, sabe o que eu falei no carvão? Esse aqui é o carvão? O que é isso aqui? Pariu. O mineral gunter pode contar. É, joga isso aqui fora, né, mano? Tá vendo, velho? Esse inventário é ridículo, mano. Eu não posso tomar mais um hit, né, velho? Eu não posso tomar mais um hit, velho. Esse poringuezinho aqui é doído. Deixa eu morrer, velho. Sai! Nada aqui, mano. Tem mais coisa aqui em cima? Tem muito bicho aqui, velho. Eu vou descer essa escada aqui que eu tô com medo, velho. Cadê o elevador, mano? Mais um barril aqui. Tem nada no barril. Tem esse pedrão aqui, ó. Peguei. Ixi, eu tô com sono, velho. Espera aí, meu. Ih, lascou agora, galera. Vou voltar pra escadinha ali. Tô morrendo, hein, meu? É isso, né? Vamos voltar pra casa. Já tá de madrugada já, ó. Tá noitão. Peguei pouco cobre. Pensei que tinha pegado bem mais. Ih, o cara vai capotar no meio da rua, velho. Eu quero dormir! Dormi no meio da rua, mano. E acordei em casa. Tô fazendo um cobre aqui, vamos ver. Ele vai ficar assando aqui. É isso aí? Eu deixo isso aqui? Vi você explorando a velha mina. Você possui um espírito aventureiro. Isso eu posso dizer. Se você puder matar 10 gosgos, conquistará um lugar na minha guia dos aventureiros. Ah, vamos voltar lá, então, velho. Só que eu tô sem comida. Eu preciso pegar algumas... Eu tenho mais e-mail aqui, ó. Grilda, alguém deixou você na clínica a noite passada. Você desmaiou de exaustão. Tome mais cuidado e... E vá para a cama em um horário razoável. Estou cobrando 115 euros pra cobrir suas despesas médicas. Pô, mas vai se ferrar, velho. Me deixa no chão, mano. Pô, mas que desgraça é essa, velho? Eu pedi pra me buscar, ou desgraça? Deixa eu dormir no chão, mano. Que palhaço. Aí, ó. Diário de atualização. Vamos ver o que ele fez aqui, ó. Iniciação. Se você puder abater 10 gos... Ah, tá. Deixa eu pegar essas 10 gosmas aqui. Aí, eu não tenho baú. Baú. Ah, eu tenho baú, cara. Por que ninguém me falou que eu tenho baú, velho? Preciso de madeira. Vamos pegar essas madeiras aqui, então. Eu consigo pegar isso aqui? Não, meu machado é uma bosta. O que é isso aqui, velho? Eu tenho baú, cara. Por que ninguém me falou que eu tenho baú, mano? Pô, vocês não falam nada pra mim também, velho. Cadê o meu inventário, velho? É de brincadeira isso aí, né, velho? Qual é a de seiva que eu deixei no chão, velho? Sacanagem, velho. Deixa essas seivas aí. Não tem o que fazer, velho. Pronto, agora... São 50 madeiras, né? Beleza! Caiu tudo na... E aí, eu não posso escolher nenhum lugar aqui, ó. Tem que ser aonde o jogo quer, ó. É, deixa esse negócio aqui. Não tem o que fazer. Ó, isso aqui, por exemplo. Isso aqui, ó. Minchada eu não vou usar. Foice eu não vou usar. Regador eu não vou usar. Eu acho que é o suficiente. Eu acho que agora eu tenho mais inventário, né, velho? Mais 200 ouro vai embora, velho. Se alguém me resgatar, velho... Não, sério. Eu tô dormindo na minha fazenda, velho. Se o cara vir aqui... O que que tem o cachorro aí, velho? Tá, e daí? É, velho, precisa. É, precisa. Eu quero adotar o cachorrinho. O cachorrinho é legal ter cachorrinho. E Yogi, não. Pera aí, velho. Vou botar o nome de... É... Grildolino. Grildolino, aqui, ó. Ora, Grildolino. Seja um bom cachorrinho agora, certo? Pera aí, velho. É assim, né? Foda-se. Pega um cachorro de qualquer lugar, joga na tua porta e, ó, adota aí, ó. Se vira. Tem um negócio aqui interessante, hein, meu? Ih, peguei batata pra cacete. Não, não quero comer batata, não. Caramba, velho. Tem ladrãozinho aqui, safado. Cara, qual que era a dica que você me deu de plantar o quê, velho? Compra todo o seu dinheiro em morango. Morango. Vou lá pegar morango, velho. Fechadas quarta-feira, velho. Vamos matar as 10 gosminhas lá que o cara tá pedindo? Eu não vou conseguir matar as 10 gosminhas também, não, velho. Vou cortar essa madeira aqui, velho. Tô sem energia, velho. Parece um castelo de areia que desanda. Mas que escroto, hein, velho. Ficou puta. Toma. Toma. Solado. Solado. Falta quatro gosminhas, hein? Ih, eu comi a ceiva. Acho que não era pra ter comida a ceiva, hein? Ih, rapaz. Primeiro esse gosma, hein? Já era, hein? Agora já era. Ai! Solado. Solado, hein? Acho que já conseguimos aqui. Entre na Dia dos Aventureiros. Vamos lá agora. Tá trancado. Ô, os caras são mó preguiçosos, velho. Vamos esperar esses 40 minutos aí, velho. Caramba, velho. Pronto, abriu essa desgraça aqui. Vamos ver. Gil, acorde. Temos um visitante. Ó, essa espada de metal é bem melhor do que essas desgraças aqui, né, velho? Já pega essa espada de metal. Anel da ametista. Aumenta o ricochete em 10%. Aumenta a precisão da arma. Ó, espada enferrujada, velho. Acabei de dar pra ele. Ah, ok. Já tem um tênis. Já compra o tênis aqui, velho. Já equipa esse tênis aqui, ó. Pô, eu tava sem tênis todo esse tempo, velho. É isso mesmo? E já que pega essa espada de metal que parece mais uma espada de madeira, velho. E é isso. E vende essas gosmas pro cara. Já tô de saco cheio já. Tá, e agora? Metas de erradicação de monstros. Ajude-nos a manter o vale seguro. Tá, mas e aí? Eu não sou mais da mina dos aventureiros, desgraça? É só isso que você... As cavernas podem ser perigosas, né? Ué, eu pensei que você ia fazer uma cerimônia. Olha só, seu trouxa. Parabéns, seja bem-vindo a... Volte quando tiver água pra eu mostrar, criança. Corno, velho. É só isso? Acabou? Não tem mais nada? Deixa eu pegar uma madeira aqui. Nem sei pra que. Derrubar só essa árvore aqui, só pra... Pra esse cara olhar. Ué, cadê minha árvore? Não tá mais aqui, ó. Seu trouxa. Peguei a... A porta do cara, mano. Cadê? É foco pra... Ó, janela básica. Não é você que vende as paradas, filha? A única coisa que gosta dessa cidade é a praia. Chata pra cacete. Vou pra outro lugar. Eu acho que é aqui, ó. Esse aqui é a minha... Curio da Holândia. Eu acho que é aqui, mano. Não é possível, velho. Né, eu acho que é o armazém do Pierre aí, mano. Vamos dormir. Já é 18 e pouco. E cadê o cachorro aqui, velho? Ah, cadê cachorro aqui daqui, velho? Pera aí. Vou jogar essas coisas aqui dentro. Vamos dormir que eu tô cansado já. Combate nível 1, mais 5 de PV. Nova receita. Anel duro. Ui, nova receita. Filé de inseto. E vamos comprar os morangos, né, velho? Cadê o cachorro? O cachorro sumiu. Rapaz. Tô em meio aqui, hein? Cadê o cachorro, velho? Desaparecido. Acabei perdendo o meu machado favorito. Se você encontrar, por favor, me devolva assim que puder. Estou tendo um trabalhão aqui. Sem ele, quem achar pode ficar com 10,50. Ixi, eu aceitei, né, velho? Ah, o cachorro! Deixa eu molhar o cachorro. Aí, bonitinho. Calma, vem aqui. Da hora, legal. Cansei de brincar com ele. O que eu tenho que fazer agora, velho? Eu tenho que ir no armazém do Pierre lá, né, velho? Vou pegar aqui. Acho que... Minha liga, né, ó. Que hora que abre essa fazenda do Pierre aqui, mano? Abre as nove. Vamos ver se é mais forte mesmo isso aqui. É uma coisa, né, velho? Ai, ai! Solado. Orra, peguei um tacaço de madeira aqui, ó. Por que não usaram o taco de madeira? Ó. Só uma elentão, mas deve estar uma porradão, ó. Quer ver? Quer ver, ó. Toma. Toma. Solado. Dois hit, velho. Mas carvão é importante, hein? Pega isso aqui e pega fora. Uhuhu. Agora esse geodo aqui. O que eu faço com esse geodo? Toma. Ah, essa carne eu não consigo pegar, né, velho? Mas é isso, é. O jogo é ficar minerando aqui e até uma hora que você fica forte. É isso, gente? Eu não sei, velho. Ó o do tesouro, hein? Chegamos no nível 10. Ih, já começou a ter uns matos aqui, meu. Caraca, uma zoelhona. Uh. Solado. E aqui já tá escuro, hein? Tá sinistro aqui, hein, meu. Eu acho que eu já cheguei a... Eu nem sei que nível que eu tô mais aqui, velho. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui, ó. Tem um... Ah, vamos entrar aqui. Tem um negócio diferenciado aqui, mas... Tô fácil. Vou levar pro Gunter. Acabou, né? Ah, é só pegar essa pedrona aqui. Sai da mina. Vamos levar as coisas pro Gunter. E comprar os morangos. Mais uma pessoa nova. Lá, tomei muita cerveja. Escura no salão outra noite. Vai embora. Que isso, cara? Mina é estúpida. Ah, o mercadinho, ó. Ah, aqui também tem as paradas aqui, pô. Semente de couve, jasmino, tulipa, batata, feijão, xerívia. Prospere conosco. Como você está hoje? Acho que não nos conhecemos. Meu nome é Moris, representante da Joja. E quando você decidir se tornar uma membro Joja, eu ficaria encantado em ajudá-la a fazer a sua transição. É uma experiência maravilhosa. Você respondeu agora. Como assistiu o Dr. Joja, agora você será capaz de fazer melhorias de comunidade com a ajuda dos nossos dedicados profissionais por um preço claro. Ah, é outra coisa. Perfeito. Diz que se alguém mais participasse, ele nos deixaria transformar aquele antigo centro comunitário em um armazém. Não, eu não tenho 5 mil, mano. Tá louco? Tá trabalhando duro, ele não pode parecer interessado em conversar. Quero saber onde tá o Gunter aqui, velho. Aqui, ó. Eu não decorei ainda as paradas, velho. Esse é o Gunter, né? Ganhou nova recompensa? O que ganhei? Sementes de couve-flor. Legal, interessante. Empolgante. Agora vamos processar esses três diodos aí. Tá trancado, velho. O cara trabalha pouco também, mano. Então deve estar tudo fechado agora, né, velho? Até o armazém do cara aqui, né, velho? Deixa eu ver. Puta, fechou. Quer ver? Fechou nada, meniné. Cadê? Fico feliz de comprar suas colheitas. Vou comprar por um preço justo, é claro. Então, você não tá... Acho que o meu pai vai cozinhar hoje à noite. O que daí? Deixa sair, ô desgraça. Porra. Tá boa, né? É isso. Não consegui comprar a desgraça do negócio ali. Não consegui processar o geodo. Passou 11 dias no jogo, não consegui juntar nem 10 milão. Não produzi nada. Mas é isso. Vida é isso, né, gente? Ó o cachorro dormindo ali bonitinho. Nem tô dando comida pro cachorro. O cachorro vai morrer. Pelo menos descobrimos que tem baú. Interessante, né? É, eu vou tentar vender alguma coisa aqui, velho. Seiva. Qualquer desgraça aqui eu vou tentar vender, ó. Vou tentar deixar o armazenho ali, ó. Não aguenta. Ele vai dormir de novo ali, ó. Ah, dorme aí. Então é isso aí, galera. Acabou esse episódio. Agora, no próximo episódio, não esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele likezão boladíssimo. E comenta aí embaixo, velho, o que eu tenho que fazer. Porque eu não sei. Eu tô perdido, velho. Eu não tô afim de pesquisar, não, velho. Eu quero que vocês me ajudem. Vocês me ajudem a fazer um negócio que nem o gnome bombado. O gnome bombado tá me ajudando. Vamos falar, ó. Ó, seu burro. Você faz isso, isso, isso e aquilo. Então, no próximo episódio, eu vou comprar aqueles morangos. Que eu esqueci, que eu não consegui comprar hoje. E vamos ver. Vamos dando mais dicas aí, gente. Porque eu não sei nada desse jogo aí. Então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. E valeu. E fui!